Estudante estuda inéditas 2021, nos contratos administrativos, a administração poderá realizar alterações unilaterais no contrato, independentemente da vontade da outra parte contratada. Item correto, contratos administrativos, a aplicação do regime de direito público. A administração pode realizar alterações unilaterais no contrato, pode realizar mudanças no contrato, independentemente da vontade da outra parte contratada. Nesse caso, a aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Estudante estuda inéditas 2021, as relações que a administração pública afirma se submetem unicamente ao direito público. Item errado, as relações que a administração pública afirma podem estar submetidas, dependendo do caso concreto, tanto ao regime de direito público como ao de direito privado. Por exemplo, uma secretaria municipal, normalmente, sujeita-se ao regime de direito público, porém, se sujeitará ao regime de direito privado, por exemplo, quando emitir um cheque de pagamento, pois na emissão de um cheque para pagamento não estarão presentes, pelo menos não diretamente, as prerrogativas inerentes ao direito público. Estudante estuda inéditas 2021, a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro não faz distinção em sua abordagem doutrinária das expressões Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo. Item errado, Maria Silvia Zanella de Pietro faz distinção das expressões Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a expressão Regime Jurídico da Administração Pública designa, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se à administração pública. Expressão Regime Jurídico Administrativo designa apenas o conjunto de traços de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Estudante estuda inéditas 2021. O regime jurídico-administrativo tem apenas prerrogativas, ou seja, privilégios para a administração dentro das relações jurídicas, não tendo sujeições, pois obedece o princípio da supremacia do poder público sobre o privado. O regime jurídico-administrativo tem prerrogativas e sujeições. O regime jurídico-administrativo tem dois aspectos. Um, prerrogativas, representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. Dois, sujeições, representam as restrições de liberdade de ação para a administração pública. Estudante estuda inéditas 2021. O regime jurídico de direito privado, quando aplicado ao particular, não há aplicação das prerrogativas do poder público. Colocando os indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas. Horizontalidade. Item correto. Regime jurídico de direito privado, quando aplicado aos particulares, são as relações individuais da população. Não há aplicação das prerrogativas do poder público. Indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas. Horizontalidade. Exemplo. Dois particulares firmam um contrato de locação. As alterações das cláusulas contratuais apenas poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Woman change. OsteSchwartam. Terra. It temple. Let ali's warm. Sim. Uns 세. I know. Yes. Adriana. Nam. phrase. Toei.